Fala galera do Cara Análises, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás hoje com o novo BYD Song Plus 2025 e nesse vídeo eu vou dizer para vocês o que muda na linha 2025 logo após a vinheta. Bom pessoal, então nesse vídeo a gente vai fazer uma volta rápida no modelo, mostrando alguns detalhes dele e também dizer o que muda na linha 2025. Se você quiser conferir o vídeo de avaliação em detalhes, mostrando todas as funções desse veículo, eu vou disponibilizar para vocês ainda essa semana. Então se inscreve no nosso canal se você curtir o nosso conteúdo, não esqueça do seu like e o seu comentário, pois também é muito importante. Bom, e aqui na parte externa, parte frontal na linha 2025, ele é exatamente igual, não tem nenhuma diferença. Ele continua contando aqui com os faróis em full LED, sistema de pisca por LED também, iluminação aqui de luz de condução de urna em LED, e aquela frente bem, bem imponente, né? Muito bacana o desenho desse veículo. Tem também sistema de câmeras 360 na dianteira, sensor de estacionamento, as rodas também permanecem as mesmas rodas, aro 19 com pneus 235-50, tá? E freia disco, obviamente, nas quatro rodas. Retrovisores aqui com seta integrada, rebatimento, aqui a câmera do sistema de câmeras 360, 360, indicador de ponto cego e aqui uma das novidades que ele ganha aqui o NFC, tá? Então você consegue desbloquear esse veículo aqui com um cartão, por exemplo, ou até mesmo seu Apple Watch, seu celular, contanto que ele esteja configurado. Isso também é bem legal, né? Aqui exatamente igual, sem nenhuma alteração. Aqui também exatamente igual e um desenho bem bonito nessa cor preta, então fica ainda mais bacana. Aqui na parte traseira, sim, temos diferenças comparado ao modelo 2024, tá? Continua contando aqui com as lanternas em full LED também, lanternas bem bonitas, né? No vídeo de avaliação eu mostro todo o sistema de iluminação desse carro. É escrita Build Your Dreams, D&I aqui nessa região, iluminação do neblina traseiro na parte inferior, iluminação por LED na placa, tem aqui também o sistema de câmera de ré dele, que inclusive tem as linhas dinâmicas, e aqui na parte externa temos essa alteração, né? Que agora ele vem com a escrita BYD Song Plus, dessa maneira, né? Antigamente era dois andares aqui, escrito BYD Song Plus, e agora ele vem em um andar somente, né? Acho que assim ficou um pouquinho mais bonito. Tem aqui o brake light nessa região também, sem nenhuma alteração. Ele tem uma tomada aqui somente AC, tá? Tomada de carga lenta, 6,6 kW de capacidade de recarga, tá? Velocidade dele, kWh. A capacidade da bateria aumentou, anteriormente era 8,3 kWh, e agora passa a ser 18,3, então temos uma capacidade maior, o que garante também uma autonomia em modo 100% elétrico maior, tá? Agora temos um total de 105 km em modo 100% elétrico, tá? E com o tanque de gasolina cheio e também a parte elétrica cheia, uma autonomia total de até 1.200 km. Isso ficou bem legal. Parte de abertura elétrica do porta-malas, exatamente a mesma coisa, não tivemos alteração aqui, e também não tivemos alteração no tamanho do porta-malas, o kit aqui de reparo do pneu também a mesma coisa, tá? Continua sem contar com o estepe e aqui você tem o tampão retrátil também, aqui sem nenhuma alteração. Aqui apertou, ele fecha pra gente, tá? Ali na parte de motorização também não temos diferença, mas eu vou mostrar pra vocês ali a parte de motorização também. Continua contando aqui com os seus 235 cavalos de potência combinada, 40,8 kgfm de torque combinado, aqui manta acústica, amortecedor duplo de capô e aqui a capa do motor, né? O motor fica aqui embaixo, o motor 1.5 aspirado, tá? E no vídeo de avaliação a gente especifica mais esse motor e passa mais dados técnicos. Mas o 0 a 100 desse veículo aqui, que é um dado importante, é feito em 8,5 segundos. Mostrar agora aqui a parte interna traseira, tá? Aqui ele não tem nenhuma alteração na parte interna traseira, né? Continua contando com um excelente espaço entre eixas desse veículo, é muito bom. Descansa abraço aqui com dois porta-copos, né? Teto panorâmico, iluminação por LED, alça de teto para todos os ocupantes, exceto o motorista. E aquele acabamento primoroso que já tinha no BYD Song Plus, né? Acabamento bem, bem bacana. Até iluminação ambiente na parte traseira ele tem. Iluminação ambiente aqui também, o acabamento aqui também todo em soft touch, só dessa região pra baixo que não é soft touch. Não sei se eu falei, mas aqui na parte traseira também é tudo em soft touch, exceto daqui pra baixo, tá? Aí já é acabamento do mundo, mas o acabamento é muito bom sim. Abertura elétrica do porta-malas, banco elétrico para motorista e passageiro, um total de seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Olha lá, parte inferior tem iluminação ambiente ali na região dos pés, parte das tomadas de recarga, entrada de 12 volts ali também. E entrando aqui, ó, a gente tem uma das novidades, né? Que é essa nova central multimídia de 15,8 polegadas. Ela é maior agora, então a gente tem quase que uma TV aqui. É bem legal essa central multimídia, inclusive, ó, bem fluida, bem grande, inclusive. É rotativa, tem o sistema de câmeras 360 aqui, que já tinha também na linha 2024. Então o que muda aqui basicamente é o tamanho da central. O painel digital permanece aqui, o acabamento do painel também todo em soft touch permanece aqui nessa região. Tudo igualzinho, tá? Não temos outra alteração aqui nessa região. Aqui, freio de estacionamento eletrônico, seletor de modo de condução, os assistentes de segurança, o câmbio aqui também, carregador por indução. E outra novidade que temos aqui, está aqui nessa região. Ele tem também esse retrovisor com função eletrocrômica agora, tá? Anteriormente não era eletrocrômico. E aqui, ó, como muita gente está mostrando, aqui está o retrovisor dele, tá? Isso aqui é só uma proteção. Ele é de borda infinita e é bem, bem bonito, né? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, tá? Bom, de resto aqui é exatamente o mesmo veículo, tá? Sem nenhuma outra alteração. O painel digital permanece o mesmo também. Ah, tivemos alteração no preço. Não sei se eu já falei no início do vídeo, agora eu não me lembro. É tanta informação. Eu acabei de gravar o vídeo de avaliação em detalhes, mostrando cada detalhe desse veículo. Então, tem muita informação circulando na minha cabeça ao mesmo tempo, tá? Mas o preço elevou, até porque ele te entrega mais coisa, te entrega uma autonomia maior, uma bateria 10kW maior também, né? Que era 8.3, agora passa a ser 18.3. E agora o preço parte de R$ 239.800, tá? Então, um pouco mais caro. E aí, o que vocês acharam do BYD Song Plus 2025? Deixem aí nos comentários. Na minha opinião, foi evolução. Gostei disso, só não gostei do preço ter elevado, né? Mas ele te entrega mais, se elevou o preço e tá entregando mais, ainda tá bom. Complicado é quando eleva o preço e não te entrega nada mais, né? E se você quiser garantir o seu BYD zero quilômetro, a nossa recomendação é o pessoal da Alma BYD. Tem o link de contato deles na descrição também. E comprando por lá, vocês ajudam a gente a continuar trazendo esse tipo de trabalho aqui também, né? Visto que é um trabalho sem custo e eles autorizam a gente a filmar aqui na concessionária. Beleza, pessoal? Como eu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira, você ajudou o nosso canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais carros de mais fabricantes eu consigo trazer aqui pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.